A aula de hoje, EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, Guarulhos, 7 de outubro de 2021. O nome completo, terceiro ano a letrinha e o nome da professora. Dia da semana, quinta-feira. Então vamos à leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina de hoje, sequência didática, festa no céu. Atividades. Então vocês vão procurar no caça-palavras os nomes dos animais. Então nós temos... Tucano, nós temos urubu, pavão, coruja, pica-pau, cegonha, pomba, gavião, Acho que são esses. Aí vocês vão ir pelo cano. Vocês vão procurar o nome dos animais e vão marcá-los. Vocês vão escrever o nome dos animais, que é bode, bode, pato, rato, galo e coruja. Depois que vocês escreverem o nome desses cinco animais, vocês vão colocá-los em ordem alfabética. Lembrando da ordem da sequência das letras no alfabeto. Pinte as respostas corretas. Os animais da floresta estavam felizes porque foram convidados para uma festa no lago, uma festa no céu, uma festa ao léu. A tartaruga ficou triste porque ela era muito temerosa, medrosa e vagarosa. O urubu ofereceu para levá-la em seu caminhão, avião ou violão. Lembrando que essa fábula, ela tem várias versões. Uma versão aparece o sapo indo escondido no violão e a outra é a tartaruga. Então, essa daqui é a da tartaruga. Tá bom? Então, situa cada letra pela sua antecessora e relembre o que aconteceu com o sapo ao cair da viola do urubu. Então, aqui nós temos a letra P. Antes do P é a letra O. Então, O, T antes do T, S. Antes do B, A. Antes do Q, P. Antes do P, U. Então, aqui ficou o sapo. E vocês vão fazer a correspondência de todos esses, colocando a letra anterior, para ver qual... O que aconteceu com o sapo quando ele caiu da viola, do violão. Agora, aqui são os pares. Então, o boi dançava com a vaca. A gata dançava com o gato. O cachorro dançava com a cachorra ou cadela. Então, aqui nós vamos relembrar o masculino e o feminino, o gênero do substantivo. Então, nós vamos colocar se é o menino ou a menina. Tá certo? Então, qualquer dúvida, é só chamar a PRO no WhatsApp. Beijos! Vamos à leitura do silabário simples. As vogais. A, E, E, I, I, O, U, U, ã. Família do B. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Dão. Família do C. K, C, 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 C. Família do D. Da, D, Di, Do, Du, Dão. Família do F. Família do G. Família do H Família do J Família do K Família do L Família do M Família do L Família do P Família do Q Família do R Família do S Família do T Família do V Família do W Família do X Família do Y Família do Z Agora a leitura das sílabas complexas queu qua, que, ki, co B. R. Brá, brê, brí, brô, brú. C. R. Crá, crê, cri, crô, crú. D. R. Drá, drê, dri, drô, drú. F. R. Frá, frê, frí, frô, frú. D. R. Grá, grê, grí, grô, grú. D. R. Prá, prê, prí, prô, brú. D. R. Trá, trê, tri, trô, trú. V. R. Vrá, vrê, vrê, vrô, brú. D. L. Blá, blê, blí, bló, blú. C. L. Clá, clé, clí, cló, clú. F. L. Flá, flê, flí, flô, flú. G. L. Glá, glê, glí, glô, glú. T. L. T. L. T. Lá, glê, glí, glô, glú. V. L. Lá, glê, glí, glô, glú. C. H. Chá, chê, 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 chô, chú. Vogal mais R. Ar, er, ir, ur, ur. N. N. Nha, 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 nha. L. L. H. Lha, lhe, glí, glô, glú. Vogal mais S. As, es, is, os, us. Vogal mais L. Um, en, im, um, um. Vogal mais L. Ao, el, il, ol, un. Z, u. Gua, guê, glí, glú.